Tudo bom, pessoal? Esse vídeo aqui é um dos mais sérios que eu vou gravar, que eu talvez já tenha gravado, e eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar e peço a vocês, encarecidamente, que considerem as minhas palavras aqui. Em 2005, eu estava em St. Pittsburgh, eu estava no Wacker College, quando nós tivemos um alerta de furacão. Foi o primeiro furacão que eu peguei dentro dos Estados Unidos, morando dentro dos Estados Unidos. Eu não levei muito a sério, porque, primeiro, eu era muito moleque, segundo, porque eu estava naquela dentro de faculdade, estava fazendo ali pós, então eu já estava numa vibração diferente ali. E aí eu me lembro direitinho que vieram os alertas, depois veio uma ordem de evacuação. Algumas pessoas quiseram ficar, e eu fui uma das que resolveu ficar. Eu dividia uma casa ali com alguns árabes, que a gente estava, tinha um brasileiro e mais três árabes dentro da casa que a gente alugava. E eu vou falar para vocês que foi uma cena assim que nunca saiu da minha cabeça. O Katrina, ele não entrou em Tampa, ele não entrou, eu estava em St. Pitt, St. Pitt é bem do lado de Tampa ali. Ele não entrou, ele passou ali pelo oceano, subiu e foi até New Orleans, onde ele fez um estrago absurdo. Se eu não me engano, quando ele passou perto ali, ele passou, ele não chegou nem a encostar na costa da Flórida, quando ele passou ali, foi um estrago absurdo. Eu lembro que eu via o meu carro, do lado de fora da casa, eu estava dentro da janela, aquelas janelas anti-impacto, eu olhava assim o meu carro, ele saía do chão assim e voltava. Parecia que ele estava flutuando em cima de um colchão de ar. Ele saia um pouquinho e voltava, saia um pouquinho e voltava. Fração de segundo, você via que ele levantava e voltava. No dia seguinte, a gente olhou os carros, eles tinham batido todos na lateral, um do lado do outro, os carros que estavam no estacionamento da casa. Então, eles subiam um pouquinho, subia e batia, subia e batia, subia e batia, até parar no muro. Para vocês terem ideia da força do vento, o carro pesa o quê? Duas toneladas, duas toneladas e meia? Então, para vocês terem ideia da força do vento. Eu já contei essa história para uma pessoa, para uma não, para várias pessoas. Eu lembro que eu estava olhando assim, a casa era um, eram dois andares, era um sobradinho assim, e aí a gente olhando para ver a chuva assim, a gente fechava ali aquela janela e ficava olhando pelas frestas da persiana que abria assim, para o lado de fora, anti-impato. Então, a gente abriu um pouquinho, vai ficar olhando. Eu lembro que eu vi uma imagem que estava vindo uma coisa fazendo assim, nessa posição, fazendo assim. Eu olhei para um brasileiro que estava junto comigo e falei, nossa, é uma vaca. Eu pensava mesmo que era uma vaca, porque você viu um negócio preto vindo com as perninhas, fazendo assim. E ela vinha bem na nossa direção, lá de longe. Eu falei, caramba, essa vaca vai dar no meio da nossa parede. E quando chegou mais perto, mas sim, muito perto, porque estava chovendo muito, ventando muito, aquele vento absurdo. E a gente sentiu o impacto, eu olhei, era um coqueiro. Arrancou o coqueiro inteiro do chão, tá? Por que eu estou falando esse vídeo para vocês? Porque o Milton está subindo agora, aí, e ele vai impactar mais ou menos na mesma área onde eu estava. Ali é uma área onde, quando você passa ali numa determinada rota dentro do Golfo do México, e depois de ter pego quatro furacões, e eu digo para você, eu peguei esses quatro, os três que vieram depois do Katrina, tirei de letra, fiquei nem de casa, não saí, quem me acompanha há muito tempo sabe disso, eu sou o primeiro a vir aqui e falar, gente, calma que não é bem assim, calma que tem muito, terrorismo, calma que tem muita gente falando besteira e fazendo sensacionalismo, esse aqui é o primeiro que eu estou vindo aqui falar para vocês, evacua, tá? Porque ele está tomando alguns padrões que eu me lembro direitinho de como foram os padrões do Katrina, ele está passando por um ponto ali, vocês vão ver que ele vai crescer muito, ele vai sair de categoria dois, vai para três e quatro, não é uma questão de horas assim, porque ele vai ganhar muita força em razão da temperatura da água, ele vai chupar muita água para cima e essa água vai desmoronar em cima daquela região e eu sei o quanto essa região é propícia para alagamento, na verdade a Flórida inteira é propícia para alagamento, eu pediria para vocês que, sugiro a vocês que vão para o outro lado, subam ali para a outra costa, não desçam, tá? Não vão para Miami, porque eu já vi muitas vezes o furacão, ele vem, ele perde a zona de alta, ela ganha força, ela empurra ele para baixo e na hora que empurra para baixo ou às vezes ela perde força e empurra para cima, ele pode mudar a rota dele ali, tá? então eu pediria encarecidamente para vocês que nesse caso tomem muito cuidado, quem puder evacuar, evacua, eu sugiro que evacuem, vão para outros lugares mais seguros, fujam, vão ao contrário, tá? da rota dele, eu lembro de um amigão meu que sempre falava, furacão é que nem cobra, você nunca fica na zona onde a cabeça dela está indo, mira para o rabo dela, tá? porque ali é onde ela não vai nem te ver, então vão para outro lado, saiam dali, saiam uns dois, três dias, o impacto dele está previsto aí para quarta, quinta-feira, saiam nesses dias, vão para outro lugar, vão para outra, para fora desse raio dele aí, porque eu tenho uma sensibilidade de que ele vai impactar, esse especificamente vai impactar muito forte com uma grande quantidade de água dentro dele, com ventos muito fortes e não só esse vento vai ter um deslocamento como essa água eu acho que vai subir muito rápido, tá? Catriona, eu acho que, se eu não me engano, foram 1.400 mortos naquela época, peço a Deus que proteja todo mundo que está aí na Flórida agora e dê consciência para essas pessoas para que elas não custa nada, né? Salvar a família de vocês aí, é melhor você ir pelo excesso de cautela do que você lamentar depois, saiam do caminho, fiquem dois, três dias fora, depois vocês voltam e aí tudo certo, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem, por favor. Obrigado. e aí, e aí,